A CIDADE NO BRASIL Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa Toda vez que vejo seu rosto Toda vez que sinto seu corpo Teu cheiro, teus pelos cabelos Me faz delirar Não posso explicar o que eu sofro Porque não diz o que eu ouço Mas diga antes que eu fique louco Vou lhe perguntar Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa Toda vez que vejo seu rosto Toda vez que sinto seu corpo Teu cheiro, teus pelos cabelos Me faz delirar Não posso explicar o que eu sofro Porque não diz o que eu ouço Mas diga antes que eu fique louco Vou lhe perguntar Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa em mim Eu quero saber se você ainda pensa em mim Toda vez que vejo seu rosto Toda vez que vejo seu rosto Teu cheiro, teus pelos cabelos Me faz delirar Eu quero saber se você ainda pensa em mim